Aqui na lanchonete, né, Vitórias Burgues, aqui do nosso amigo Flamerson e nossa amiga Liana, a qual nós estamos fazendo uma programação aqui de som, teclado e sonfona, né, a qual nós também tocamos em qualquer evento que você nos convidar, desde que você queira uma música evangélica, uma música gospel, né, música sadia, é, tocamos no aniversário, no casamento, em frente ao estabelecimento comercial, fazemos propaganda também, né, e se você quiser nos convidar, nos contratar, nós estamos aqui, quero dar meu telefone, é, 984-48-93-54, né, né, mais uma vez, não, né, é, vamos lá, vamos louvar o senhor aqui pra você ver o nosso trabalho e adorar a Deus também, né, mostrar o nosso trabalho através dos louvores do senhor, nesta noite. A minha alma estava longe dos caminhos do céu, eu era pobre e perdido, pecador, Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, quando estendeu as suas mãos para mim, Eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando estendeu as suas mãos para mim, E agora me regozijo, desde que eu acertei, e na tempestade eu posso sossegar, Pois com ele estou liberto, pois com ele estou liberto, perigo e do mal, Desde que aceitei a minha Jesus, quando Jesus estendeu as suas mãos, Quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, Quando estendeu as suas mãos para mim, e agora me regozijo, desde que eu aceitei, E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto, perigo e do mal, Desde que estendeu as suas mãos para mim, quando Jesus estendeu as suas mãos, Quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, Quando estendeu as suas mãos para mim, quando estendeu as suas mãos para mim, Quando estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Jesus,